1º de janeiro a gente está deixando aqui, como é que é o nome disso Vera? O hostel é o Refúgio Grey. Refúgio Grey, vamos lá. Vamos para o nosso quinto dia de caminhada. Refúgio Grey. 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 Olá para o Brasil! Happy New Year! Obrigado Senhor! Onde você está? De onde você está? PARA MARREA PANELA Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.